Clube 17, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira Tá ligado, ó Léo, ó Léo, ó Léo Zera Copiou? Vou brotar aí na sua casa pra nós foder a noite inteira Vou brotar aí na sua casa pra foder a noite inteira Tô levando uma amiga, então liga pro Nogueira Léo Zera, dá chá de pica, que eu vou dá chá de buceta Hoje eu pulei a janela pra cair na sua marreta Hoje eu pulei a janela pra cair na sua marreta Hoje eu pulei a janela pra cair na sua marreta Tô levando uma amiga, então liga pro Nogueira Pena da chá de pica, que eu vou dá chá de buceta Hoje eu pulei a janela pra cair na sua marreta Vou dar-se a porra da proteção, eu gosto no pelo sem camisinha Puxar meu cabelo e me dá tapão, me come na hidro com a minha amiga Então não vem desafiar que nós não tá de brincadeira Enquanto eu sento pro Nogueira, tu vai sentar pro Léo Zera Então tu, 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 tu Isso não me desafia que nós não tá de brincadeira Enquanto tu, no peçado vai sentar pro Léo Zera Esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira Tá ligado o Léo, ó Léo, ó Léo Zera Copiou? Esse é o Noqueira, porra Esse é o Noqueira Tá ligado, ó Léo Ó Léo Ó Léo Zera